Me pintando em casa de ouro pra poder fazer a sessão fotográfica. Vou mostrar o processo e no final eu mostro o resultado pra vocês. Primeiro comecei recolando unha em casa mesmo. E sério, gente, eu não fiquei quieta enquanto que eu não fiz essas fotos. Foi muito difícil de achar essa tinta corporal dourada, gente. Eu já até peguei outras, só que não fixava no meu corpo, não ficava uma pigmentação boa, né? Só que finalmente achei essa daqui. Tudo começou, gente, porque eu queria fazer uma foto super diferente na gravidez, né? E tipo assim, gente, eu tive essa ideia no início da gravidez, né? E tô tentando fazer ela até agora. E eu nunca vi ninguém fazendo foto de grávida toda pintada de ouro. Eu sei que o mundo é grande, deve ter alguém, né? Mas, gente, eu juro que eu nunca vi. Essa ideia foi da minha cabeça. Na minha cabeça agora tava assim, Christopher, pelo amor de Deus, não inventa de dar uma dor pra eu parir agora não, né? Porque eu já tô com nove meses, imagina eu ter que ir pra maternidade assim, porque até tirar essa tinta toda, senhor. Vocês teriam coragem de fazer isso, gente? Porque na hora eu tava mó empolgada, mas vendo o vídeo aqui eu falo, meu Deus, que dúdia. Aqui eu já tava me sentindo muito, acho que as minhas fotos iam ficar lindas. Ah, eu pintei ele de ouro também, só que vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Ah, gente, só pra dizer, né, eu que editei as fotos. As fotos ficaram mais ou menos assim, gente, com a minha edição ficou desse jeito. Já comentem aí, gente, se vocês gostaram do resultado, se vocês fariam fotos assim.